Olá pessoal, hoje a gente vai experimentar esse milkshake aqui, que é novidade, Maringá Que é o melhor do mundo, vamos ver né Tá lotado Tá cheio de gente, olha a fila que tá ali ó Vamos encarar? Vamos né Deixa eu comentar Essa fila tá grande porque é bom né Vamos pegar o cardápio né O que que tem aí? Sorvete com baunilha Brincadeira Eu vou tomar um álcool Eu não vou tomar um álcool Eu não vou tomar um álcool Eu não vou tomar um álcool Sorvete com baunilha, brigadeiro ou com maltinho Eu gosto desse, ou com maltinho É adicionante Não Hum Ah ela também é fabulho Pegar uma água né também Esse rubi aqui né Ah traz mais Sorvete com baunilha Sorvete com baunilha 300ml dezoa, 522 Pegar um menor Esse aqui Menor É muito feliz Obrigado Teve surpresse Olha, blame Obrigado É É Brincadeira Muito bem Com a gente O desfile Ganou Ovo em maldinho O que é esse aqui? E milho O verde de balneio e caldo de trangueiro Rindinho Bolacha em pedaço O que é isso? O que é isso? Pra quem é que vai o Pintadinha? É... Pintadinha e Capriano Pintadinha e Capriano Pintadinha e Capriano Pintadinha e Capriano Chegou o nosso milkshake? Chegou, vamos provar Qual que é o seu e qual que é o meu aí? Esse é o meu, vou provar aqui É bom? Gostou Bem cremoso Qual que é o melhor? O meu é melhor? É isso, tá vendo? Gostou Eu não sei o que é ele Olha que pedaços Ele é tão cremoso que eu comente com ele Vou levar a volta Eu vou levar a volta Eu vou levar a volta Eu vou levar a volta Realmente esse milkshake é um dos melhores que eu já tomei até agora. Não vale a pena? Muito, maravilhoso, cremoso, não é açucarado, é uma delícia. E fica aqui perto do sádio de Davis, meu, que é o Guilherme Abreu, tá quase sempre o sádio. E fica aqui perto do sádio de Davis.